Aí não vai me ligar É uma coisa mais linda, mas cheia de graça E é a menina que vem e passa No nosso palácio o caminho vai Uma alça do corpo dourado do sol de Ipanema Está balançado e mais que poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque só tá sozinho Ah, morre tudo tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que guarda e passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E ficava estindo por casa 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 Tchau.